Olá, boa noite, seja bem-vindo, sexta-feira, eu sou Marcelo Dias e este é o Diogo no Clima. Aqui você fica por dentro das notícias climáticas e como elas podem interferir nas culturas agrícolas. Participe aí do nosso programa, você e nossos amigos produtores de todo o Brasil que estão nos assistindo, olha, manda a sua pergunta para cá, quer saber como é que vai ficar o clima aí na sua região? Aproveita, manda para cá a sua pergunta no telefone que aparece no seu vídeo, 11937007883. E a gente começa o programa de hoje falando do governo do Paraná que decretou situação de emergência hídrica em todo o estado. Os detalhes agora com o Rocine Gomes. Esse é um novo decreto, divulgado nesta semana. Antes, a situação de emergência hídrica compreendia somente a região metropolitana de Curitiba e o sudoeste do estado. Mas agora o governador Carlos Massa Ratiun Jr. estendeu a situação para todo o Paraná. Vai valer por 90 dias. Desde o ano passado, esse já é o terceiro decreto. Todos eles com o objetivo de diminuir os impactos da falta de chuvas e garantir as condições mínimas de abastecimento da população. E o que o documento norteia, ele autoriza as empresas de saneamento a adotarem medidas que garantam o abastecimento público. O rodízio de água é um exemplo. Dessa forma, o Instituto Água e Terra, que é a companhia que atua no Paraná, vai poder restringir a vazão para outras atividades e, assim, tentar normalizar as captações de água. E quem está aqui conosco hoje no nosso estúdio, vem nos fazer uma visita presencial, é o nosso meteorologista, nosso amigo Francisco de Assis. Francisco, boa noite, seja bem-vindo. Uma excelente sexta-feira aí para você. A gente já começa o programa de hoje falando sobre essa questão dos recursos hídricos. Ou seja, mais uma vez, um tema aí que deixa os governadores, as instituições bem preocupadas porque a estiagem prejudicou bastante e chuva, pelo jeito aí, a gente tem pouco, né? É, exato. Boa noite, senhores ouvintes de Ouro no Clima. Realmente, né, Marcelo, o efeito do clima aí, cada vez mais, ele está se estendendo mais pela frente, né? Porque o efeito do clima não sai naquele momento, né? Ele se estende mais pela frente porque, exatamente, a pouca chuva que caiu vai ter uma resposta ao longo prazo, depois, pela frente, né? Primeiro afeta o lado da agricultura, depois recursos hídricos, depois geração de energia e, assim, sucessivamente, né? E a gente está vendo aí, exatamente, o que aconteceu. Os governantes, tudo preocupados com relação às poucas reservas hídricas que tem hoje, né? E ainda, por que eles estão preocupados? Porque, ao longo dos próximos dois a três meses, ainda não existe uma resposta na atmosfera sobre isso, né? Porque a gente está num período de pouca chuva e a chuva que vai cair não vai recuperar reservatório de jeito nenhum, né? A esperança de recuperar reservatório somente a partir de outubro. Apesar que setembro está indicando boas condições de chuva para o Paraná, também a região da Grande Curitiba, mas, mesmo assim, não são chuvas suficientes para recuperar reservatório. São chuvas ainda, apesar de chover acima da climatologia, porque setembro não é um mês chuvoso, vamos dizer assim, muito chuvoso, na parte central e sudeste até o Paraná também. A gente aí tem um mapa da baixa humildade do ar, está aqui no telão, para a gente já poder discutir sobre esse tema agora. Agora, o que a gente pode esperar aí para esse final de semana? A gente percebe que é bem baixos, né? Exatamente. Podemos ver aí, Marcelo, como é que está predominando em grande parte do Brasil, né? A gente vê ali que chega até também na parte norte do Paraná, o predomínio do ar seco sobre grande parte do Brasil. Esse ar seco, ele acarreta uma baixa humildade do ar durante a tarde, né? Por exemplo, nessa parte em laranja ali, a humildade do ar vai se comportar de 15% ou um pouco abaixo de 15%. Toda essa área em amarelo, a humildade vai se comportar na faixa de 20% a 25%. Então, baixa humildade em toda, praticamente grande parte do Brasil e a gente vê que ainda não tem condições de chuva, né? Para esse final de semana também vai pester isso e essa baixa humildade do ar também está pegando o Paraná, a parte central, norte e oeste do Paraná, com valores na faixa também de 20% a 25% também para esse final de semana. Porque só há uma previsão de ter chuva na região sul, né? A partir do final da terça-feira, né? Que vai ter chegar uma nova frente fria de forma ali entre Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, daí essa frente fria, paulatinamente, vai subindo para o norte e aí vai trazendo chuva para Santa Catarina e depois essa chuva vai chegar também no Paraná. Porém, ainda o norte do Paraná vai chegar quase pouca, vamos dizer assim, pouca chuva. Chuvas em áreas isoladas, não vai chegar chuvas boas como vai chegar no parte sul, na parte centro e na parte leste do estado do Paraná. Bom, aqui no centro-oeste a gente já está acostumado, né? Com essas baixas temperaturas, principalmente agora nesse período de estiagem mesmo que não tem chuva prevista. Se eu não me engano, você comentou alguma coisa para agosto, né? Deve vir alguma coisinha. Eu lembro que você falou alguma coisa de chuva aqui para o centro-oeste. Na segunda quinzena de agosto, lá pelo dia 18, dia 20, né? Tem um sinalzinho de algumas chuvas aqui para acontecer, né? Mas ainda está muito remoto esse sinal, né? Não está se confirmando bem, não. Vamos ver se na próxima semana se aumenta mais essa probabilidade dessa condição de chuva aqui, né? Porque ainda está predominando o ar seco também aqui, né? Apesar que naquele mapa a gente viu para esse sábado, a umidade do ar não vai baixar tanto aqui no Distrito Federal, também em Minas Gerais. Por quê? Porque também está mais nublado aqui, né? Os ventos estão transportando muita umidade do oceano, passa por cima de Minas Gerais, vem até aqui o leste do Goiás, Distrito Federal, aí deixa muita nebulosidade, evitando cair muito a umidade. Então, esse sábado ainda vai estar mais ou menos assim, mas no domingo já volta a ter baixa umidade do ar. Vamos ver o mapa de chuva agora, pedi para o nosso amigo Francisco colocar aqui no telão, Chiquinho, por favor. O que a gente pode esperar de chuvas? A gente pode perceber que para esse sábado, começando aqui pela região centro-oeste do país, tem chuva ou não? Então, começando pelo centro do Brasil, a gente viu que está um predomínio de ar muito cego, não tem previsão de chuva nenhuma, tem uma previsão de chuvas isoladas ainda para ali para o Espírito Santo, pegando o Nordeste de Minas Gerais, chuvas pontuais, né? Pouquinha coisa. E também persiste chuvas ainda de maneira significativa todo o leste da Bahia, também leste de Sergipe, de Alagoas até leste de Pernambuco, chuvas um pouco significativas, né? Também chuvas mais fracas no leste da Paraíba, lá no litoral do Rio Grande do Norte e chuvas também lá no norte do Maranhão e do Piauí. Depois a gente tem pancada de chuvas até com trovoadas também, lá em Roraima, no noroeste do Pará e também no noroeste e norte do Amazonas. No Amapá também tem chuvas isoladas, então o resto da região norte não tem previsão de chuva e também a região sul e sudeste do Brasil não tem previsão de chuva, né? Com exceção, como eu falei, do Espírito Santo e nordeste de Minas, chuvas pontuais. Vamos ver como é que vai ficar, então. Falando agora sobre a produção de cana-de-açúcar, que deve cair 10% no centro-sul do país. Segundo a consultoria Stonics, a queda se deve às geadas que atingiram as lavouras nessa temporada. Veja só. O tempo seco e a ocorrência de geadas em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, levaram a consultoria a reduzir as estimativas para a moagem de cana-de-açúcar e a produção de açúcar do centro-sul em 2021-2022. A moagem agora está projetada em 541 milhões de toneladas para a safra 2021-2022, ante 568 milhões da previsão anterior em maio. Se confirmado o novo volume estimado para o processamento da matéria-prima, representará queda de 10,6% em relação ao ciclo passado. Bom, falando um pouquinho agora na produção de cana-de-açúcar, vamos lá para a região de Aracatuba, São José do Rio Preto, ali para o interior de São Paulo. Tem uma produção intensa ali, muitas usinas, né? Para aquela região ali do Noroeste Paulista, o que a gente tem de previsão de chuvas? É, a situação não está boa também para lá, viu, Marcelo? Realmente, a cana-de-açúcar também sendo prejudicada aí pelo fator climático, né? O fator climático é um preditor muito forte aí na produção de alimento como um todo, né? A Organização Mundial de Meteorologia também, até com a Organização Mundial de Saúde, estão até com certa preocupação nessa questão do clima na produção de alimentos, exatamente por isso, né? A gente vê esse efeito aí. A previsão para lá, Marcelo, também não tem previsão de chuva para esses dias, não. Porque a chuva, a frente fria que está chegando na região sul, ela praticamente não vai passar quase ali da região sul. Depois ela vai chegar somente para o leste de São Paulo, porque os ventos vão empurrar essa frente fria depois, no decorrer da próxima semana, até o final da próxima semana, vai empurrar para o oceano e ela vai chegar somente para o litoral de São Paulo. Então, a região de Arassatuba, São José do Rio Preto, não vai ter condições de chuva para esses dias também, não. Vamos ter que esperar mais dias pela frente aí, quando vem a outra frente fria, para ver se a chuva deve chegar para lá, como eu falei, na segunda e quinzena de agosto, lá pelo dia 17, dia 18, é que tem um sinal de chegar alguma coisa para lá. Aproveitando o nosso mapa aí, vou pedir para o Chiquinho jogar mais uma vez aqui no nosso telão. Vamos saber como é que fica ali pertinho de Arassatuba, indo ali para Andradina, a gente chega a Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, divisa com o estado de São Paulo, né? O que a gente pode esperar para os nossos produtores lá, que produzem bastante celulose, né? Ah, exato, com esse lá também, Três Lagoas ali, perto ali de Presidente Prudente, também realmente ali é uma região muito boa, viu, Marcelo? Também ali está difícil também, a chuva também não está chegando lá, para essa frente fria que vai chegar agora para terça e quarta-feira na região sul, né? Ela está dando um sinal de chegar alguma coisa para lá, mas quase nada, ainda está muito remota de ter, se tiver alguma chuva, são chuvas pontuais que devem acontecer isso lá para quinta ou sexta-feira da próxima semana ainda. Então, praticamente, a previsão de chuva para lá ainda também está muito escasso, ainda não está nada concreto ainda de ter previsão de chuva nesses dias pela frente. Vamos subir mais um pouquinho lá para o Mato Grosso do Sul, vamos ali para Campo Grande, né? Campo Grande. Indo um pouquinho naquela estrada, está bem ruim, o governador precisa melhorar um pouco aquela estrada, hein? Indo lá para Campo Grande, está difícil por lá, hein? O que a gente pode esperar lá para Campo Grande? Campo Grande, Marcelo, está predominando o ar seco lá na região também, baixa a umidade do ar, a umidade se comportando aí na faixa dos 15%, vai se comportar para esse final de semana nesses valores aí em torno dos 15%, para esse sábado, domingo, segunda-feira também, e para lá a frente fria não vai trazer umidade suficiente para trazer chuva para lá ainda não. Só na segunda e quinzena de agosto é que a gente tem um sinal melhor de ter chuva lá para Campo Grande. Vamos para a outra ponta do Pantanal, aproveitando o mapa aqui, vamos lá então para Cuiabá, Mato Grosso. Cuiabá. Lá também, para esse final de semana, não tem previsão de chuva, baixa a umidade do ar também, a umidade em torno dos 15%, abaixo de 15% também, em torno de 13%, devem chegar também, baixa a umidade do ar. Temperatura já elevada lá, chegando a 36 graus, Marcelo, para esse final de semana. Você vê que na semana passada a gente estava com frio lá, né? E agora já está chegando a 36 graus. Veja como dá um pico de temperatura lá no Mato Grosso, né? Então, praticamente todo o Mato Grosso do Sul, a gente vai ter temperaturas altas de 35 até 37 graus e baixa a umidade do ar de 15%, um pouco abaixo de 15%. Isso é preocupante, hein, Francisco? O pessoal vai ter que tomar bastante água lá, se precaver, porque calorzão. E aí as baixas temperaturas também, o produtor rural que está ali, ó, ralando, não fica fácil não, hein? Não é fácil não, realmente tem que tomar muito líquido, viu? Ali para Sorriso, né? Descendo um pouquinho para o lado ali ainda do Mato Grosso, a gente tem bastante plantação de soja por ali. O que a gente pode esperar? Sorriso, Lucas do Rio Verde, ali Sinop também, ali também temperaturas elevadas, ali também está predominando um ar muito seco, também nas mesmas condições, baixa umidade do ar até abaixo de 15% também, temperatura na faixa de 36 graus também para esse final de semana e o início da próxima semana. Há o Cidal de ter alguma chuva para lá na segunda e quinzena de agosto também, lá pelo dia 18 ou dia 20, né? Mas vamos ver se isso concretiza pela frente, se a atmosfera realmente vai assegurar essa situação. Vamos agora lá para o nosso nordeste do país. Eu sei que você já deu um pequeno panorama no início do programa, mas vamos ali para o estado de Pernambuco, ali bem para o interiorzão de Pernambuco mesmo. O que a gente pode esperar lá para os nossos amigos produtores? É interessante que lá em Pernambuco, Marcelo, nessa época do ano tem praticamente, tem duas condições do clima lá do tempo, vamos dizer assim, né? Para mais ou menos a parte leste, zona da mata, indo um pouco para o interior do continente, né? Chegando ali a região de Agreste, quase até o sertão, a chuva ainda chega até lá, de maneira até fraca. Mas quando vem ali do meio, mais ou menos do centro de Pernambuco para o oeste, chegando até mais ou menos, chegando até o sul do Ceará, aí predomina um ar seco, temperaturas elevadas também, temperaturas na faixa de 34 a 35 graus, e incrível que pareça a umidade do ar baixa também de 20%. E a gente pode esperar o que é ali um pouquinho mais para o lado do Ceará, descendo ali por interiorzão mesmo, onde a gente tem também bastante produção por ali. O que a gente tem para os nossos amigos produtores, descendo ali para a terra do Padre Cícero? Vamos lá para o Juazeiro do Norte? É, exato, o Juazeiro do Norte, o sul do Ceará ali. Ali também está um predomínio também, nessa época do ano, predomínio de ar seco, né? Muito sol, poucas nuvens, a chuva acontece mais na parte norte do Ceará, litoral e norte do Ceará, acontece sem chuva, mas nessa região do sul do Ceará, temperaturas também chegando elevadas de 35 graus, e umidade do ar também caindo lá na região, em torno dos 20% para esse final de semana, ou um pouco até mais, um pouco até abaixo de 20% também. Para esse sábado, domingo, até segunda-feira, vai predominar muito sol na região, sem condições de chuva também ali no sul do Ceará. Que calorão, hein? Vamos lá para o Rio Grande do Norte agora, saber como é que fica para os nossos amigos que moram ali em Natal. O que a gente pode esperar para esse final de semana? Já Natal, né? A gente já tem boas condições de chuva, né? A chuva sempre ocorrendo, até de maneira fraca, mas sempre constante acontecendo a chuva lá todos os dias. Para esse final de semana, persiste ali no leste do Rio Grande do Norte, chuvas isoladas. Às vezes também até no litoral norte do Rio Grande do Norte, também às vezes pega algumas chuvas isoladas, o vento transportando ali mais umidade, traz algumas chuvas também, até pegando na região também de Mossoró. Agora, para o interior do Rio Grande do Norte, é que não tem previsão de chuva, né? O predomínio é de sol, poucas nuvens, né? Também temperaturas altas, né? Temperaturas na faixa de 35 graus, também chegando lá na região do estado do Rio Grande do Norte. Agora, Francisco, olha isso aqui, ó. Enquanto no Brasil a seca e o frio são um problema, lá na Coreia do Norte, a dificuldade é com as chuvas fortes. Elas provocam alagamentos e causaram transtornos no país. Imagens divulgadas pela imprensa estatal mostram a quantidade de água que invadiu bairros e vilarejos. Mais de mil casas foram danificadas, milhares de pessoas removidas e fazendas e estradas destruídas. Meteorologistas dizem que o nível de chuvas foi acima da média para o mês. As condições aumentam a preocupação com os danos às safras e o possível desabastecimento de alimentos, já que a maior parte das importações está suspensa e devido às restrições contra a pandemia, bem como também por sanções internacionais. Dificuldade por lá, bem que você disse, né? Que complicado. Vamos ter que encerrar o programa, Francisco? Já estamos aí bem no finalzinho. Quero te agradecer. Tempestade muito forte lá, viu, Marcelo? Acontecendo para essa chuvarada toda, viu? Está bem complicado, né? É. Boa noite para você. Obrigado por ter vindo aqui presencialmente. Aproveita o final de semana. Toma bastante água, hein? Boa noite, Marcelo. Boa noite aos ouvintes do Agro Mais. Tudo bem também. Obrigado. E para você que nos acompanhou, obrigado pela sua audiência e pela sua atenção. Fique agora com o Jornal da Band, a grife da notícia brasileira. Eu volto às oito e meia da noite. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho